Olá amigos, amigas do Brotar da Semente, amigos e amigos da Rádio 13, todo o sistema de comunicação comunitário, comunicação popular que divulga aí os nossos vídeos. Eu estou aqui agora mais próximo do palanque principal, aqui na Praça da Liberdade. De todos os seis atos, fora Bolsonaro, esse é um dos maiores. Eu estimo que há aqui aproximadamente umas 30 mil pessoas aqui em Belo Horizonte, nesse sexto ato, fora Bolsonaro. Muita juventude, muita liderança da Tio, muitos membros de centro acadêmico, agora mesmo chegava aí uma companheirada jovem do centro acadêmico da PUC, centro acadêmico solidário. Vários partidos aqui presentes, novos partidos chegou. Falei companheira, fora Bolsonaro. Isso, vacina no braço, comida no prato e Bolsonaro na cadeia. O mais do braço possível. Grande abraço, companheira. Então é isso, esse é o clima aqui do ato fora Bolsonaro. Essa é a famosa bandeira do Alvorada, grande Alvorada aqui de Belo Horizonte. Então vejam aí a grande bandeira, fora Bolsonaro. Então esse é um... Isso que eu mostro pra vocês é um pouco aqui de Belo Horizonte. Vejam lá na frente o caminhão principal. Onde estão os líderes partidários, líderes de vários movimentos sociais. E é o sexto ato fora Bolsonaro. Eu acredito que em todo o Brasil hoje, nós conseguimos reunir algo em torno de um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas pra dizer chega de genocídio, chega de ecocídio, chega de crimes pra dizer fora Bolsonaro. Então começa agora, vamos pegar o momento aqui que os companheiros vão começar a erguer aqui o bandeiraço. Esse bandeiraço daqui a pouco vai ficar visível pro Brasil inteiro. Pra mostrar a força de Minas. Pra mostrar a força de BH. Então veja o momento agora que o bandeiraço vai ser erguido aqui. O Alvorada ergue o bandeiraço. Que já é uma tradição. E agora começa... O sexto ato fora Bolsonaro em Belo Horizonte. Muita juventude, muitas mulheres também, muita juventude, muitas crianças. É realmente um ato que lembra um pouco aí. Lembra um pouco as campanhas das diretas já. Se bem que eu sou jovem e não estive lá. Então começou nesse momento, sexto ato fora Bolsonaro. E o Brotar da Semente está aqui ao vivo. Brotar da Semente mais uma vez ao vivo. Brotar da Semente mostrando aqui o momento em que começa o ato fora Bolsonaro. Salve os Correios, companheiro. Não a privatização. Não a privatização dos Correios. A maioria das cidades brasileiras depende dos Correios, que é uma empresa antiga. Que integra todo o território nacional e entrega correspondências e pequenas encomendas. Não a privatização dos Correios. Viva o Brasil, viva os Correios. E viva o Atlético Mineiro. Valeu. Então esse é o clima. Esse é o clima aqui de Belo Horizonte. Do sexto ato fora Bolsonaro. É muita gente. É muita gente. É muita gente aqui em Belo Horizonte. Olha a cara do Dom Pedro assustado. Dom Pedro está assustado com tanta gente aqui em Belo Horizonte. Não sei como não derrubaram essa estátua ainda. Muita gente, muita gente. Olha o bandeirão. Olha o bandeirão da Alvorada sendo erguido. Fora Bolsonaro. Começa o grande ato aqui em Belo Horizonte. Sexto ato fora Bolsonaro. E agora o brotar da semente vai para o meio. Nós vamos fazer a cobertura. Ao vivo aqui de Minas Gerais. Ao vivo aqui de Belo Horizonte. O sexto ato fora Bolsonaro. É isso aí. A juventude aqui presente. Companheiros, vamos divulgar seu horário, Ademar. Peço a vocês que compartilhem esses vídeos. Compartilhem essa transmissão. Estamos ao vivo aqui do sexto ato fora Bolsonaro aqui em Belo Horizonte. É Bolsonaro! 500 mil mortos, que na verdade agora já são 600 mil mortos. Por conta de um governo genocida. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Deixa eu ficar dando o caminhão. Vem cá. Vem cá, vem cá. Pessoa do bandeirão. Pera aí, pera aí, pera aí. Se não, só a gente faz noção. Deixa o bloco ficar perto do caminhão aqui. Por favor. Senão a gente não consegue falar. Pessoa do bloco próximo do caminhão aqui. Se não, a gente não consegue falar. Beleza? Vou colocar o bloco para o senhor Vermelho. Obrigado, pessoal. Bandeirão, Alvorada. Viva o coletivo Alvorada! Viva! Vem, Bolsonaro! Bora! Peçando os correios aí. Alô, alô, correios. Vem com a gente. Peçando os correios. Então agora nós estamos no meio. Vamos, genocida! 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 Esse é o caminhão da CUT. Fora Bolsonaro, genocida! O P.H. no ato nacional, fora Bolsonaro. Não é o capo 32. E o bloco São Berricônio, pelo de música! A P.H. no ato nacional, fora Bolsonaro. O C.H. no ato nacional, fora Bolsonaro. E o bloco São Berricônio, pelo de música! Ô, Covid, no ato nacional, fora Bolsonaro. Não é o que está falando! O casado está com a gente. Veja a gente. E aí o jovem. O casado está com que é o marco. A gente está com o marco. A gente está com o marco. Amém. 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 O maior ato fora Bolsonaro de Belo Horizonte. É muita, muita gente, não para de chegar gente. São vários caminhões de som. Vários coletivos. Alegria agora. Não, aqui já é o outro coletivo. Alegria agora, depois aí, depois aí, depois da manhã. Alegria agora. Agora é a manhã. Alegria agora, depois aí, depois aí, depois da manhã. Essa alegria é minha fala que declara a revolução. Revolução. Essa alegria é minha fala que declara a revolução. Revolução. Essa arte, arte, de um pouco invadir. Essas duas de aves são muito inútil. Essa arte, arte, de um pouco invadir. Essas duas de aves são muito inútil. E a gente canta, a gente dança, a nossa dança. A gente dança, a gente cansa, a nossa dança. Alegria agora, depois da manhã. 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 Aqui já é clima de carnaval O pessoal traz aí pra avenida A pegada de Paulo Freire A pegada de Paulo Freire A pegada de Paulo Freire A errada de Paulo Freire A perda de Paulo Freire O que é isso? 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 O que é isso?